Novela mexicana Novela mexicana é a coisa que eu mais Que eu nunca não gosto de assistir Porque é tipo isso É igual a isso daqui Já eu volto Jura-se grande Jura-se grande A mamãe Jura-se grande Ela morreu Ela deixou nós aqui Jura-se grande Agora meu marido me abandona Jura-se grande Eu não aguento mais Jura-se grande Eu não aguento mais Aí pra piorar Vai vir um Jura-se grande dizendo Olha o que que ele faz Pois é Pois é Pois é Eu perdi a perna Quando eu tinha sete anos Meu Deus Aí o que eu dei na É o drama Na novela mexicana O que eu não gosto É o drama É drama demais É pior do que Filme de faroeste É pior É pior É pior É pior Eu acho que nenhuma novela Brasileira Espanhola É Americana Não tem tanto drama Assim Olha sabe Na SBT né Antigamente passava Eu não sei se passarinho Porque eu não assisto muito É Passava aquelas novelas lá Aí quando eu já via Novelas da SBT Já pensava nisso daqui Irmã Cuidado Irmã cuidado Ele vai te matar Eu não aguento mais viver nesse mundo irmã Eu acho que é hoje que eu tenho que ir embora Oh my god meu irmão Oh my god irmão Oh my god irmão Meu Deus irmão Não podas me deixares nesse mundo Não podas Aí sempre tem o português bonitão né Eu sou português de Portugal Eu nem É Portugal Tem muito coisa diferente Você pode arrumar outro irmão Nem Portugal Então eu vou arrumar um irmão diferente Pra você Sempre tem esse galã Irmão não sei porque Parece que novela atrai galã Atrai Porque sempre tem um galã Nunca tem um mendigo que casa com uma menina Sempre tem um galãozinho Isso é pra gusto ai tu mano Só pode ser Essa ai Nunca tem Game É Esgalã nunca Pode ser pólar Não pode Não pode Não pode Pode Não pode Galera, o vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Deixe seu like, se inscreve no canal Pra ajudar mais, né? E peça pros seus colegas se inscrever no canal Tchau!